E hoje nós vamos fazer unboxing dos produtos da Gorilla Shield, produtos que a Gorilla Shield mandou aqui para o canal para a gente estar testando e para a gente passar o feedback para vocês, tá? Para quem não sabe, a Gorilla Shield é parceira aqui do canal CJ Porto Tech e eles mandaram alguns produtos para a gente, para a gente poder estar testando e olhando, beleza? Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vai lá no site da Gorilla Shield que nós temos lá um cupomzinho de desconto de 5% CJ05. Bom, Joss, aqui é a caixinha, tem alguns produtos aqui dentro, eu vou colocá-la mais para o cantinho aqui e conforme a gente for tirando, eu vou explicando para vocês quais produtos estão aqui. Eu já até abri a caixa, tá? Um box 100% raiz, isso aqui é ideal para a cidade poluída, tá? Você abre e encontra arcula. É a verdade. Bom, vou tirar esses clássicos aqui, tá? E vamos começar aqui, vamos começar do início, vamos começar com esse produto aqui, isso aqui é um Power Bank de 10 mil miliamperes, cara, e esses produtos tem uma apresentação muito boa, você pode puxar aqui, ó, você já vai ver a Power Bank aqui, tá? Essa aqui não tem Mega Safe, tem umas, umas Power Bank dessa aqui, que tem o Mega Safe, tá? O que que é o Mega Safe? São umas pequenininhas assim, ó, e elas tem o Mega Safe para o iPhone, tá? Então você gruda ela atrás do iPhone e ela vai ter o Mega Safe. Mas vamos dar uma olhada, vamos abrir ela aqui, vamos dar uma olhada, tá? Então vamos abrir aqui, já vem ela aqui, já vem o cabinho dela, que serve tanto para carregar, quanto carregar ela, quanto usar para carregar outros aparelhos, tá? Tá aqui o manualzinho de instrução dela, 10 mil miliamperes, pesadinha, aqui ela tem um botãozinho, você clica para ver o nível da bateria, tá vendo? Tem um nívelzinho da bateria aqui, e nós já pegamos nossa cobaia aqui para gente testar, ela carrega a 15 watts, tá? Então você pluga aqui no USB e pluga no aparelho, ó, tá até desligado esse cara aqui, ó, isso, já reconheceu e vai carregar, ó, e jovens, deixa eu falar com vocês uma coisa, a Power Bank, essa aqui consegue carregar quatro tipos de dispositivo, ó, tô carregando aqui, ó, ela carrega a 15 watts, ela tem uma tecnologia de anti-superaquecimento, tá? Ela tem essa tecnologia Fireproof, tá? Contra superaquecimento, então se ela um dia chegar a superaquecer, ela vai parar de carregar, para dar mais segurança para o usuário, e a construção dela, cara, é uma construção muito boa, ela é em plástico, tá? Mas ela é uma construção muito boa, pequenininha, dá para levar tranquilo em qualquer lugar, ó, aqui ela carrega dois USB-A, um tipo-C e um micro USB, tá? Show de bola demais, vamos deixar ela no cantinho aqui, vou usar muito isso. Primeiro que eu somo bastante, então eles vão mandar para mim um desodorante. Tô zoando, jovens, isso aqui é um cabo, tá? USB-C, USB-C de alta resistência, tá? O DualShock, e ele consegue transferir muita velocidade de carregamento, tá? Ele tem 1.2 metros de comprimento, ele carrega rápido até 3 amperes, tá? Beleza, e conectores largos, suporta altas voltagens e tal, é um cabinho bem bonitinho, ó, tem um velcro aqui, resistência boa, isso é importante, porque o que que acontece? Qual é a proposta da Gorilla Shield? São produtos de qualidade e de alta resistência, tá? Alta resistência, então, tem, eu vou mostrar o cabinho mais de perto aqui, se não vai dar para vocês verem aqui, ó, ele tem o logo da Gorilla Shield, é USB-C dos dois lados, tá? E ele vem com esse organizador de cabos aqui, ó, se vocês não sabem o que que é um organizador de cabos, isso aqui você prega, tá? Na base de qualquer coisa aí, e você consegue organizar os cabos, você só coloca aqui, ó, pá, pum, e fica lá assim, você pode puxar e fazer o que você quiser. Show de bola, cabinho simples, mas bem bonitinho, e a embalagemzinha é legal, né, cara? Embalagemzinha legal, dá para você... legal, gostei. Vamos puxar para cá? Esse aqui é um produto que eu estava querendo muito, tá? E eu peguei para o meu 12T Pro, que foi esta película anti-luz azul. O que que é isso, Ciro? Ó, ela, vou chegar aqui, ela protege as suas vistas, a sua pele e o seu sono. Como assim, Ciro? Jovens, todo mundo sabe que a luz azul dos smartphones é altamente prejudicial, tá? Ela é prejudicial mesmo, tá? Não estou falando isso para vender produto, não é isso. A luz azul é extremamente prejudicial, todo mundo fala. Tanto que existe no smartphone a função nightly, né? Ou a função de visão noturna, que é aquela visão que você... O celular fica amarelado, tá? Então, esta película, ela promete proteger. Eu só... Eu vou falar para vocês que eu só... Eu tenho que instalar ela, só que eu vou ser bem honesto para vocês. Eu não sei instalar película. Eu não tenho essa destreza, tá? Eu vou levar um amigo meu aí que ele sabe instalar. Beleza? E eu achei bem interessante a proposta. Eu nunca tinha visto, tá? Película... E ela é flexível, tá? Ela é de hidrogel anti-blue, tá? E ela tem três meses de garantia, cara. Interessante isso aqui. Porque você não sabe, os produtos da Gorilla Shield, elas têm um esquema de desistência, tá? Se você comprou, não ficou satisfeito, você pode entrar em contato com a Gorilla Shield e negociar com eles a devolução. Então, ela tem garantia. E todas as películas da Gorilla Shield vêm com esse kit de instalação aqui, ó. O que que tem nesse kit de instalação? Nesse kit de instalação tem uma franelinha com álcool para você limpar a tela, uma franela de microfibra para você tirar o excesso, né? Deixar a tela bem limpinha para a aplicação da película. E adesivos para tirar... É... Sempre... Eu tenho esse problema. Eu já tentei aplicar películas, né? Em smartphones aqui em casa. Eu tento... Velho, é uma coisa que eu nasci sem saber. E sempre fica um pelinho ou alguma coisa na tela. Então, tem uns adesivinhos aqui dentro que você consegue tirar esses excessos de sujeira. Isso é show de bola, tá? E também peguei aqui, ó, uma película nanovidro para o smartphone da minha esposa, tá? Para o Mi 10T Lite. Então, eu peguei... E essa película tem uma coisa bem interessante, que é o quê? Ela não tem bordas. Então, ela é uma película de nanovidro, tá? De alta resistência. É aquelas películas inquebráveis, né? E ela não tem bordas, tá? Eu vou chegar mais perto aqui para vocês verem. Ó, película de nanovidro, tá? É polímeros reforçados, proteção anti-impacto e de fácil instalação. E aqui ele vem com kit. Ela também vem com esse kitzinho de instalação aqui, ó. Vamos para o próximo aqui. O próximo produto é este aqui, ó. É este cabo. Um cabo 4 em 1, cara. É isso aqui é uma mão na roda, tá? E este cabo da linha Defender, cabo 4 em 1, tá? Este cabo, ele é extremamente resistente. Dá para você lixar a mão, ó. Com a caixa dele. Tem uma lixa aqui. E este cabo, ele é muito versátil. Vou mostrar para vocês, ó. Tirei ele aqui. Olha só. Aqui ele tem uma amarração, tá? Para você amarrar ele. E olha como é feita as pontas deste cabo. Aqui você tem um adaptador. Você tem um tipo C para USB-A. E aqui você tem um tipo C para micro USB. Então, você tem quatro cabos em um. Você tem um cabo USB-C, USB-C. USB-A, USB-C. USB-A, micro USB. Então, você tem quatro cabos em um. E ele é de corda, cara. Extremamente resistente. E olha aqui. Cinco anos de garantia, cara. Cinco anos de garantia. Então, é um negócio que eu que pego de vez em quando. Software de smartphone para consertar aqui em casa. Isso aqui é uma mão na roda. Porque você tem todos os cabos em um. E é o seguinte. Isso aqui não é só para carregamento, tá? Ele transfere dados também. Porque eu comprei um maldito USB. Ô, João. Tem hora que eu faço umas compras muito cabeça dura também. E olha só. Ele é fácil de guardar, cara. Olha aqui. Você tem essa amarraçãozinha aqui, ó. Show, tá? Eu comprei uma extensão USB no Mercado Livre. Porque eu precisava de um cabo maior, né? Tal. E... É só carregava. Ela não transfere dados. Depois que eu fui entrar no... Já para reclamar com o vendedor. Eu vi que ela só era para... Ai, meu Deus. Tá. Vida que segue, né? Tivesse direto na Gorilla Shoot que está passando raiva. Próximos produtos. Esse aqui são dois, tá? Dois carregadores, tá? Dois carregadores que eu peguei. Um da linha Eco, tá? Esse carregadorzinho aqui, ele é mais para iPhone, tá? Eu peguei para a minha sobrinha. Ele é mais para iPhone. Para Android, eu não sei se ele funcionaria muito bem, não. Ele é o carregadorzinho com USB-C, ó. E ele é super fast charge, tá? Eu não testei ele ainda. Mas vou testar. É... E ele carrega até 25 watts. 25 watts. Acho que é isso mesmo. É um carregadorzinho muito bem construído com o selo da Anatel. Vou chegar aqui perto, aqui, ó. Um carregadorzinho muito bem construído com o selinho da Anatel. É homologado, tá? Da Gorilla Shield, do grupo Gorilla Shield. Bem feito, bem seladinho aqui, ó. Carregadorzinho pesado. Muito importante para vocês comprarem carregador. Se você comprar um carregador e ele for levinho demais, suspeite, tá? Esse aqui não é um carregadorzinho de padaria, certo? E ele casa bem com aquele cabinho, cara, ó. Olha só. Olha só, ele casa bem com o cabinho, ó. Olha como é que fica bonitinho o negócio, tá? E o carregador tem que ser pesado, cara. Porque o carregador leve, quer dizer que a construção dele ali é vagabunda, tá? E ele, esse aqui é pesadinho, tá? Bem show. E esse aqui eu comprei, eu peguei para deixar no carro, tá? Esse carregador, o carregador veicular, é muito... Ô, gente, todo mundo que tem carro tem que ter um negócio desse aqui, ó. Carregadorzinho veicular. 15 watts, tá? Normalzinho. Conselhinho da Anatel, certo? Bem show de bola. E ele, cara, ele parece ser de louça. Ele é plástico, né? É plástico, eu sei que é plástico, mas... A construção parece louça. É muito engraçado, que é muito legalzinho, cara. E esse aqui é o carregador veicular, não tem segredo, né? Carregador veicular, todo mundo sabe o que que é. Fica lá no acendedor de cigarro do carro lá e você carrega o telefone por ele. Agora, eu peguei também duas cases, cara. E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês, tá? Eu peguei esta aqui para o Poco X5 Pro. Na verdade, esta aqui é para o Redmi Note 12 Pro 5G, tá? Que serve também para o Poco X5 Pro. E essa case eu curti para caramba, cara. Por quê? Olha isso aqui, cara. Eu vou chegar aqui. Olha esta case, velho. Ela tem aqui, aquele esquininha. Não vai dar para mostrar ela no Poco X5, mas quem... Eu vou deixar umas fotos, uns vídeos no Instagram sobre ela, tá? Ela tem o lugar aqui para você segurar, certo? Porque o Poco X5 Pro está filmando aqui. Aqui ela tem a proteção para a câmera. Tá? E ela é uma case de resistência, porém com bordas finas, cara. Então, é bem show de bola isso aqui, velho. Eu gostei demais. Eu não sei se esses parafusos dá para desparafusar ou se é só enfeite. Estou meio na dúvida sobre isso aí. Mas ela é show, cara. E ela é muito bonita, cara. Eu gostei demais. O detalhe dela aqui, ó. Gostei demais, tá? E esta outra aqui é uma película que eu peguei para o Redmi Note 12, só que eu peguei errado, jogos. Eu peguei para o... Película não, uma case, né? Peguei para o Redmi Note 12 5G, tá? E não serve para o Redmi Note 12. Então, esta aqui, eu vou mostrar ela no detalhe aqui. Olha só. Ela é fosca, tá? Com o símbolozinho da Gorilla Shield aqui embaixo. E ela é acolchoada por dentro. Ela é veludada por dentro. Isso aqui, jogos. Isso aqui é muito importante. Se você for comprar capinha, compra só que tem esse veludo por dentro, que ela não marca o aparelho, tá? E esta aqui, eu vou sortear aqui no canal, tá? Eu vou sortear, provavelmente, esse próximo final de semana, eu sorteio essa capinha aqui, certo? Eu vou sortear essa capinha. Então, você que tem Redmi Note 12 5G, você corre o risco de ganhar uma case da Gorilla Shield, tá? Com proteção militar, essa case, ela é uma case de... Ela não é de alta resistência, assim. Grande impacto, mas ela vai durar bastante. E ela é bem bonitona, tá? Bem discreta e tal. Então, você tem um Redmi Note 12 5G, se liga aí no canal, que eu vou sortear essa case aqui para você, tá? Próximo aqui, os dois últimos itens, que é os que eu mais curti, tá? Primeiro, é um Mouse Gamer, tá? Eu gosto demais, gente. Vocês não têm ideia. Tanto que eu gosto de mouse e teclado. Então, Mouse Gamer da linha Tech Fury, Tech Fury, que é a linha Gamer da Gorilla Glass, da Gorilla Shield. Então, olha aqui. Pela vista aqui, ele tem um RGB no fundo, cara. Um tipo colmeia e um RGB lá no fundo. E é isso mesmo que a gente tem aqui, cara. Olha esse mouse. Depois eu vou fazer uns takes aí, dele funcionando lá no meu PC, e vou mostrar para vocês. Olha que show, cara. Gostei. Construção muito boa. É plástico, obviamente. O cabo dele é de corda. Show demais, cara. Vou usar bastante. Inclusive, pedi até esse vídeo aqui. Aqui ela mandou um cardzinho para a gente, tá? Aqui, ó. É um prazer ter você com o nosso time, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a Gorilla Shield, tá? Por estar depositando sua confiança aqui no canal CJ Portek. A gente sabe como é que é difícil. Canal pequena, galera não tem muito assim e tal. Mas eu quero agradecer e falar com vocês. Os produtos são realmente de boa qualidade, tá? Eu não ia vir aqui. Eu não ia chegar aqui para vocês e mostrar para vocês produtos ruins, tá? Não ia, tá? Então, para mim falar que é bom, é porque é bom mesmo, tá? Inclusive, para quem me conhece e sabe que até empresa de celular já chegou em mim e falou. Ah, mostra para eles aí que é bom. Eu falei, não. Vou não. Para quem sabe, para quem conhece a história aqui sabe. E o último item é esse aqui, ó. Este aqui é um teclado gamer, tá? Eu vou tirar essa caixa daqui de cima. E vamos estar dando uma olhada nesse teclado aqui, cara. Olha que show, velho. É um teclado de resistência, teclado da linha TechFlare também, da Game. Então, eu vou tirar ele aqui. Teclado com colmeia. Não vai vir a beia aqui dentro, não, né? Mas vamos lá. Olha a apresentação do bicho, ó. Olha só. Show, hein? Ele vem com essa proteção aqui, ó. Para as teclas não ficarem balançando durante a viagem. Porque ele não é um teclado mecânico. Ele é um teclado que eles chamam de semi-mecânico, tá? O que é um teclado semi-mecânico? Ele ainda é de... Como é que chama? De manta, tá? Só que as teclas, elas têm um efeito. Como se elas fossem individuais. Então, eles chamam esse tipo de teclado de semi-mecânico, tá? Olha que tecladão show, velho. Não sei se vai dar para vocês pegarem aí. Aqui tem a logo da Gorilla Shield. A construção é em plástico, mas parece ser de boa qualidade e resistência, tá? Tá show. Curti pra caramba o teclado, velho. Vou usar bastante esse teclado aqui. Quer ver? Eu vou até ligar eles aqui. Eu estou com o notebook aqui do lado. E eu vou ligar eles aqui para vocês verem eles ligados, tá? Então, eu vou esperar só o notebook ligar aqui. E vou mostrar para vocês. Tanto ele quanto o mouse. Eu acho que vai ser show. Acho que vai ser até melhor, cara. Porque aí eu não preciso ficar editando coisa de uma vez. Mas vamos lá. O mouse, olha só. Aí eu tenho aqui, ó. Eu posso mudar. Porque aqui você muda as DPIs, né? Que a... Olha só, que show, velho. Ó. Ele passa o RGB ali, ó. Não sei se está dando para vocês pegarem, ó. Então, conforme você mexe, ele vai mudando. Legal, né? Olha isso. Olha o teclado. E só fica na luz amarela, tá? Que é a luz padrão da Gorilla Shield. Mas olha só. Show. Você quer desligar a luz, você clica aqui. Quer ligar. Você liga aqui. Olha que show. Bem show, cara. Curti bastante, tá? Curti muito, cara. A teclagem dele é bem... Bem macia, tá? Gostei, cara. Gostei. Teclas são altas, ó. Gostei. Gostei bastante. E é isso aí. E é isso aí, jovens. Mais uma vez, eu queria agradecer a Gorilla Shield, tá? Por estar mandando esses produtos aqui pro canal. E compre na Gorilla Shield, jovens. Vai lá. Link na descrição aí. Use o cupom de desconto CJ05, tá? Pra ter 5% de desconto em todo o site. Gorilla Shield direto é de promoção. Tá fazendo promoção lá. E é isso aí. Mais uma vez, agradecer a Gorilla Shield. Mais uma vez, agradecer a você que ficou nesse vídeo aqui até o final. E é isso aí. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.